A gente sabe que o Cris Biro, que é referência mundial, ele tem em torno, se eu me corrija se estiver errado, acho que ele tem uns 30 anos já com a prática de voo livre, né? Até onde eu sei, também não sei se esse número tá errado, ele só perdeu nesses 30 anos três aves e eu acho que uma delas, quem me deu esse dado foi Maurício, Maurício Catelli, que uma delas nem sequer foi na prática de voo livre, foi numa apresentação, então daria aí menos de uma ave a cada 10 anos, né? Aqui no Brasil, a gente tá vendo muito acidente, certo? Seja fatal ou não, mas ocorre, de vez em quando a gente tem notícia de acidente. Lógico que eu também queria deixar claro aqui, que com rede social, gente, fica difícil separar o joio do trigo, porque tem muita gente fazendo voo livre sem base e estudo nenhum, simplesmente assiste vídeo na internet e vai praticar voo livre. Quando essa ave é acidentada, ela entra pra conta do voo livre, é somado a quem faz isso de modo sério, e isso é injusto. Então, mas, de maneira geral, está tendo muito acidente. Por quê? Você tem alguma opinião sobre isso? Tenho, tenho sim. A primeira coisa que eu queria comentar é sobre a prática do Cris. Ele realmente está há mais de 30 anos com aves em voo livre. E o ponto crucial, assim, eu acho que quem conhece e conversa comumente com o Cris, sempre vai admirar isso nele. Ele fala muito humildemente que ele não foi a primeira pessoa a ter uma ave que fazia voo livre. Outras pessoas já haviam feito isso. Ele foi, sim, a primeira pessoa a demonstrar que era um método e que, como método científico, a gente consegue passar para outras pessoas, a gente consegue ensinar outras pessoas a fazerem esse método. E os seus números estão corretos, há três perdas. E o que, na verdade, eu achei que você fosse mencionar é que ele não sabe quantas aves ele já treinou. Ele sabe que ele já treinou mais de 250 aves, mas ele não sabe quantas. Ele não tem esse número. E que é um dado extremamente importante, eu vou até botar isso. Sim, então imagina, para uma pessoa que já treinou mais de 250 aves em 30 anos, ter perdido apenas três, e a correção é que nenhuma das três foi em atividades diretamente relacionadas ao voo livre. Nenhuma das três foi por conta de erro da técnica. Ah, então foi eu que entendi errado. Sim, em nenhum dos três casos foi erro da aplicação da técnica. O que faz dele, tipo, nossa, eu quero conversar com esse cara, né? É bem isso. E não é à toa que ele é o co-orientador de todos os meus alunos, né? Eu não conseguiria ter um grupo de pesquisas em voo livre sem a participação direta dele. Então, ele não só foi convidado, como aceitou. A gente tem, inclusive, alguns pedidos no IBAMA de liberação de projeto, projeto de pós-doc. Então, a gente está avançando e o Cris está somando ao nosso grupo. O que a gente tem visto nos últimos acidentes, eu acho que você deu parte da resposta, né? A parte da resposta é que são pessoas que, na verdade, não entenderam o método e que foram fazendo, achando que, ah, se eu assistir tudo o que você já publicou, eu vou conseguir saber o que você faz. Eu não preciso de um curso específico, eu não preciso desse tipo de conhecimento, eu não preciso ir para livro. Eu consigo aprender na tora, né? E não é bem por aí. A gente não precisa desse tipo de conduta. A gente consegue e deve aprender com quem já errou, com os erros dos... Vamos errar, mas vamos errar com coisa nova, né? E vamos compartilhar tudo aquilo que a gente acertou. Faz parte da nossa vivência e vira público e dizer, olha, gente, eu cometi esse erro, eu espero que vocês não cometam. Eu espero que vocês errem coisas novas, que compartilhem comigo e assim o conhecimento anda. O que, infelizmente, algumas pessoas têm feito, e isso é bastante notório no Brasil, é, ah, não, eu quero, eu quero porque eu quero aprender sozinho. O Cris Biro aprendeu sozinho. Ele não teve nenhum curso, ele não teve ninguém que ensinou. Eu consigo também. E essas pessoas que estão reinventando a roda, elas estão expondo demasiadamente as aves e estão perdendo essas aves. E aí tudo isso acaba sendo somado para a conta do voo livre. Ah, isso aí é porque você faz voo livre. Ah, isso aí é porque você faz voo livre. E não é. Uma outra coisa que a gente precisa pontuar é, aves têm por volta de 65 milhões de anos de evolução lidando com o meio ambiente. Quando a gente pega esse animal que foi lapidado durante esses milhões de anos de evolução ao ambiente selvagem, ao ambiente onde eles ocorrem naturalmente, e tira desse ambiente e começa a manter esse animal em cativeiro, é claro, é óbvio que ele não vai ser desenvolvido, né, naqueles aspectos que ele não foi estimulado. Justamente porque ele não está no ambiente selvagem. Então não tem aquele estímulo, é por isso que ele não desenvolve. É uma correlação bastante linear. E a gente, então, tem visto pessoas que não entendem do que estão fazendo, acabam expondo os animais de forma inadequada, esses animais acabam sendo perdidos, e isso entra tudo para a conta do voo livre. Agora... Humberto, tem outro aspecto importante, que inclusive foi você que me falou, sobre essa questão, essa fala da pessoa, ah, mas Crisbeiro aprendeu sozinho. mas existe também até o como eu aprendi sozinho. Crisbeiro não aprendeu sozinho olhando o vídeo na internet e dizendo como faz um recalco. Quando, se Humberto quiser falar, mas o que ele fez foi uma metodologia científica, né? Ele estudou, ele anotou, e o método científico é isso, é você registrar tudo o que acontece, é você ter dados comparativos, é você procurar literatura científica, se você quiser reforçar, acho extremamente importante esse ponto, sabe? Dessa diferença do aprender sozinho, com aprender sozinho, mas com fonte seguro. Sim, isso é um gigantesco de um parênteses, né? O Cris, ele, quando começou a ver quais as forças que estavam agindo ali nos animais, ele foi buscar conhecimento em biologia do comportamento, ele foi buscar conhecimento em psicobiologia, ele foi estudar o que era condicionamento operante, quem foi Skinner, quem foi Pavlov, quem foi Bowlby, quem foi Lawrence, ele foi ler esses trabalhos para saber como que os trabalhos dessas pessoas estavam interagindo enquanto ele treinava as aves dele. Ou seja, ele aprendeu sozinho, mas ele aprendeu sozinho, enfiando a cara no livro, entendendo qual a teoria e como ela se aplicava naquilo que ele estava tentando fazer, naquilo que ele estava tentando moldar. E esse é o método científico de se fazer alguma coisa, né? A gente vai ver quais são os pilares de sustentação daquilo que a gente está tentando propor e aí então vai explicando, olha, isso aqui é assim por conta disso, isso aqui é assim por conta daquilo e aí vai. Uma outra coisa, Adna, que me deixa um tanto quanto descontente quando a gente fala das perdas referentes ao voo livre, é interessante a gente pensar que sabendo que locais com potencial para choque, com potencial para ataque de cães, com potencial para trânsito, trânsito, para colisão de trânsito, para afogamento, esses ambientes deveriam ser evitados e deveriam ser mais evitados. Eu acho que esse é um ponto que a gente deveria dar uma apertadinha, evitar esses locais que a gente já sabe que podem dar errado. mais cedo ou mais tarde, infelizmente, pode dar errado. Resumindo, a prática em área urbana, a prática em locais...